Estamos no Senac Reference. Daqui será apresentado o nosso jornal Sistema Fé Comércio Notícias, edição setembro. Acompanhe. Dando continuidade às ações de parceria entre Sistema Fé Comércio Ceará e Banco do Nordeste do Brasil, foi apresentado aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo o cartão BNB. Sentadas na sede do Sistema Fé Comércio Ceará, as linhas de crédito destinadas às empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Buscando fazer com isso uma aproximação maior da instituição financeira, das necessidades das empresas. O acordo é inédito e conta com diversos produtos e serviços diferenciados, como a oferta de crédito com as melhores taxas de juros do país. Além disso, financiamentos para dar suporte à instalação e ampliação de empresas, aquisição de veículos, equipamentos e estoques. E ainda, a disponibilização de recursos do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Através do cartão é muito importante porque desburocratiza, facilita a operacionalização com o cliente, porque o cliente não precisa ir devido toda hora, então ele tem no cartão, ele faz várias operações. Nós temos que realmente fazer o nosso papel de empresário de buscar fazer com que essa linha de crédito, ela venha fazer um diferencial e possa aquecer aí o mercado, gerar mais emprego e renda, que é o que o cearense e o que o brasileiro está tanto buscando. Saiba agora os números do IPDC divulgados esse mês sobre o índice de confiança do consumidor. Veja os detalhes. A confiança do consumidor fortalezense diminuiu 5,9%. O resultado se deu pela redução do índice de situação presente, com recuo de 6,2%, e do índice de situação futura, com decréscimo de 5,7%. O estudo também mostrou que cerca de 63% dos fortalezenses consideram a situação financeira atual melhor ou muito melhor do que há um ano. Essa taxa é abaixo da verificada em agosto. Com o objetivo de ampliar o diálogo e impulsionar debates, o Sistema Fé Comércio, por meio do SESC, realizou o primeiro seminário do Patrimônio da Humanidade da Chapada do Araripe, um espetáculo de arte e de discussões concretas. O encontro buscou transformar o acidente geográfico e o sítio arqueológico que atravessa os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco em patrimônio. Trazer para esse espaço de reflexão e discussão e pactuar, inclusive, a candidatura da Chapada do Araripe para patrimônio mundial através da Unesco. A gente pensar essa defesa da Chapada e do Cariri é pensar de uma maneira integrada. Mais de 20 especialistas nacionais e internacionais, mestres da cultura popular, agentes culturais da região, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional e da Associação de Gestores Culturais do Algarve. A Fundação Casa Grande levou até a FECOMERCE do Ceará essa proposta e a partir daí disponibilizou recursos, a operacionalidade da instituição para que fosse estartado a partir da FECOMERCE, a partir do SESC do Ceará, essa ideia. Entre momentos especiais, as inaugurações de três museus orgânicos. O que a gente procura, por onde a gente passa, é levar a paz. Esse mês também foi de grandes conquistas para o SENAC, inaugurada a nossa mais nova unidade. O SENAC REFERENCE chega para fortalecer a educação profissional de um jeito bem diferente. Design, moda, gastronomia, beleza, informática, gestão e negócios. Basta a gente adentrar em cada ambiência para você sentir o quão rico nós temos aí de equipamentos, o quão rico vai ser a experiência dada às pessoas. Uma unidade que pudesse preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas preparar os jovens para o mercado de trabalho do futuro. A proposta é unir conhecimento e novas experiências. Trazer para a educação profissional do Estado do Ceará o que há de mais moderno em sua época. Inovação, modernidade, possibilidades. Ficamos realmente felizes em ver que o SENAC, aqui no Ceará, está desempenhando o papel que realmente lhe é dirigido. Na inauguração da nova unidade do SENAC, reconhecimento do que essa sede representa para o Ceará. A minha presença aqui hoje é para agradecer ao Sistema Fé Comércio, ao SENAC, parabenizar por esse equipamento e dizer que quando a gente faz as parcerias, quando todos trabalham em benefício do Ceará e do Estado, quem ganha é a população. Ainda falando sobre fortalecimento, realizamos ações para impulsionar parcerias concretas. Uma comitiva do governo de São Tomé e Príncipe da África Equatorial visitou a sede do Sistema Fé Comércio Ceará para aprender melhores práticas nas áreas de desenvolvimento de competências e gestão turística. Eles conheceram as expertise do SENAC e debateram sobre laços com o Brasil. Ainda falando de parcerias, o SENAC Rio Mar foi palco para estreitar laços entre Sistema Fé Comércio, grupo, o povo de comunicação e grandes empresários. As delícias cearenses uniram bom gosto e novas ideias. Também esse mês, o Sistema Fé Comércio se reuniu com a Prefeitura de Fortaleza. O encontro que aconteceu no SENAC Reference teve o objetivo de alinhar diretrizes para fortalecer o comércio de bens, serviços e turismo. Chegou a hora de destacar as ações das unidades do SESC e do SENAC distribuídas no interior do estado. É o giro pelo Ceará. O SENAC Maranguape completou três anos. Mais de 4.800 matrículas apenas no ano passado. A data foi comemorada com ações gratuitas em diversas áreas. Riso, drama, musicalidade. O SESC Juazeiro do Norte realizou a mostra de teatro de rua. Foram realizados espetáculos em 13 cidades da região do Cariri. Todos os dias nós temos histórias inspiradoras para contar. Conheça a dona Marilene. Ela redescobriu a paixão pelo esporte no SESC. O SESC entrou na minha vida por volta do ano 2002. Eu fui diagnosticada com um problema de tendinite. Eu estava assim, uma pessoa de 90 anos ou mais. Então eu lembrei do SESC, fiz o meu cartão como usuária. Pratiquei ioga e foi muito bom. Depois disso, eu tentei hidroginástica. Então eu participei da primeira corrida. Eu fiz cinco carros. Participei do dia do desafio. Fiz o circuito cross. Então tem a parte de saúde, tem a parte de esporte, tem a parte de lazer. O SESC só tem a melhorar na vida da pessoa. O Sistema Fé Comércio Notícias fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre. Legenda Adriana Zanotto